Chegamos aqui no primeiro prédio, primeiro, olha que limpinho, meu Deus do céu, cheiroso. Na minha escola, gente, é muito apertado os corredores, aqui é tão grandão os corredores. É grandão, olha o tamanho, gente, dos corredores. Na escola antiga da FAB, olha isso. E aí aqui, ó, cada aluno tem o seu armário, olha só, é muito americano isso, cara. Hello, everyone, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu tava fazendo uma live agora, tô até com o microfone aqui, ainda nem vou tirar, vou testar esse vídeo e fazer com o microfone. Inclusive, comentem aí se vocês acham que o áudio ficou bom ou não. Eu estou aqui na Target, tava fazendo uma live e já terminei a live e agora eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar um vlog de hoje, eu e a Fábio vamos terminar de comprar o material escolar dela, a gente vai numa loja comprar lápis de cor, canetinha, essas coisas. E eu vim aqui na loja, na Target, já comprei leite, eu pego desse galãozinho bem pequenininho, porque lá em casa é só o Leandro que toma. E aí eu comprei esse, isso aqui é tipo um leite mais grosso, quase com creme de leite, pra colocar no café e ele é de amêndoa, não é de vaca. Um rímel também, ó, porque o meu acabou, tá tipo seco, seco, seco. Eu vou levar esse aqui da L'Oreal, é muito bom, gente, esse telescópico aqui, ó, e eu uso. Maravilhoso, o melhor rímel que eu já usei na minha vida. É verdade. Aí eu vou ver se tem algum salmãozinho aqui que eu vou levar pra fazer hoje. Ó, tem esse aqui, ó. Ui, que frio, que frio, que frio. Quanto que tá? Vou mostrar pra vocês. Acho que tá 19, ó. Um, dois, três, quatro filés. Adoro comer. E são 11 horas da manhã, eu não comi nada ainda, eu tô com muita, muita fome. E eu passei aqui na frente, gente, que vontade que eu fiquei de comer esse muffin. Meu Deus, ele tá tão bonito, eu acho que eu vou pegar um. Deixa eu ver se tem saquinho aqui. Tem um saquinho aqui. Vou pegar esse muffin, gente. Porque, pelo amor de Deus, olha que cara bonita que ele tá. Nem sei do que que é. E a comida, né, gente? A comida é o que eu gosto, a comida é pão. Eu acho que é de framboesa. Porque o de blueberry é pretinho aqui, azulzinho, ó. Tá vendo? Acho que é aquele lá do fundo, ó. Tá vendo que ele é azul? Vou levar esse daqui. Ó, aí eu pego aqui o saquinho. Aí tem esse. Tem esse aqui que é de banana. Tem o de blueberry. Esse aqui que é da frente, não sei se é eu mesmo. Chocolate. E de gota de chocolate. E tem todos esses donuts aqui. Custa R$1,29 o muffin. Bem baratinho, eu achei. E aí, deixa eu pôr aqui no canto. Agora eu vou embora. Era só isso que eu precisava comer. Comer não, comprar. Tô com tanta fome que tô falando comer. É normal errar. Eu tinha três itens na lista. Já tô levando um monte de coisa. Tô levando esse atum aqui, que é muito bom pra fazer patê. E lembrei de pegar também um pão integral pra gente. E já vou levar umas torradinhas, que eu gosto de comer com patê. E o Leandro também. Na verdade, o Leandro gosta mais que eu. Então já vou levar aqui alguma pra ele. Essa bolachinha aqui parece ser gostosa. Depois eu conto pra vocês se a gente gostou, né? Olha só, eu resolvi trocar o salmão por esse aqui congelado. Por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês, gente. Rapidinho pra vocês entenderem. Esse salmão é do Alasca. Esse salmão aqui é do Atlântico. Tá vendo? Salmão quando é do Atlântico, 99% das vezes ele é criado em cativeiro, né? Aqueles que é tipo um boi, assim. Criado em cativeiro. E esses aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó. Wild Cod. Que ele é pego na natureza. Então esse salmão aqui, ele é de melhor qualidade. Porque ele é pego na natureza. Ele come as coisas da natureza. Tudo ele vive normalmente. Já esse aqui vive num espaço pequeno em cativeiro. E eu até ouvi falar, não sei se é verdade. Comenta aqui se é, gente. Que essa cor do salmão do Atlântico, laranja, é corante que eles dão na comida pra ficar laranja. Porque como eles são criados em cativeiro, eles não comem as coisas naturais. Não fica laranja natural. Esse aqui é mais natural. Então sempre que vocês forem comprar salmão, tenta comprar algum que não seja do Atlântico. Qualquer outro que seja pego na natureza, que vai ser melhor pra sua saúde. Troca. Chegou a hora da verdade, né galera? Tem um adredom aqui, ó gente. Que eu tava levando pra casa da minha mãe. Mas ó, que eu estou levando. Vamos ver se o muffin é bom mesmo, porque tá bonito, ó. Tem umas frutinhas com cheirinho bom. Que delícia. Que fruta é essa? Parece blueberry, mas não é. Porque é rosa, blueberry é... Eu acho que é blueberry, olha. Mas por que que tá rosa? E não roxo. Só sei que é uma delícia. Muito bom, valeu a pena. Olha quem saiu da academia, tá muito destruída. Muito gente, nossa, quase morri. Fitness. Tá acabada? Sim. Lá saiu gente vermelhinha da academia, coitada. Minhas pernas tremeiam. É a vida, né? Daí, chora. Estamos indo para a minha casa e vamos almoçar, porque a Fábio também não comiu nada, né? Não comi nada. Você devia ter comido, a mãe falou que era para você comer um ovo antes de ficar comendo. Mas é que eu não tô com fome. E agora, gente, eu tô com fome, eu bebi muita água. E aí a água enche a barriga, né? É. Olha o nosso almoço de hoje. Arroz com shoyu, um pouquinho de cream cheese, salmão e cebolinha. Aí a gente come assim com alga, ó. Olha que delícia. Sushi improvisado, né, Fábio? Uhum. Delícia, ó. A alguinha vem assim, ó. Aí a gente come assim. Hum. Muito bom. Hum, delicinha. Aí a gente faz assim, ó. Pega a alga. A Fábio que desenvolveu essa técnica. Pega um colherado e faz assim, ó. Cada dois precisam da loucura, né? É. Bom, do nada estamos arrumadas. Na realidade, eu só prendi o cabelo. Eu tomei um banho, né? Prendi o cabelo, troquei de roupa. A Fábio também tomei um banho, tô com o cabelo molhado, ó. Uhum. Porque, gente, hoje é assim o... A gente chama de open house, mas é... Qual que é o nome? Não. Ou é open house ou é meet the teacher, né? Que você vai lá na escola e você vai conhecer os professores. A gente tá indo na escola porque hoje é o dia que os pais e os alunos vão conhecer os professores e conhecer a escola, apresentar a escola. Então, a Fábio começa as aulas daqui dois dias, mas hoje a gente vai lá conhecer pra ela não chegar lá e ficar perdida. E todos os alunos e todos os pais vão estar lá hoje das 4 às 8, tipo, são 4 horas que a galera vai ficar lá rodando pela escola só pra conhecer mesmo. E a realidade era pra ir os pais e quem quiser junto, família e tal. Ano passado eu fui na Fábio também. Só que esse ano minha mãe tá viajando, então eu que vou ir com a Fábio. E vai ser super legal, tô super empolgada. Vai, tô muito animada. A Fábio vai fazer um vídeo, tipo assim, em detalhes mostrando como que é a escola dela e tudo. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que é uma escola americana, tipo assim, de filme mesmo. Tem armário, gente, tem tudo. Isso, é uma escola, como que eu vou dizer, tradicional americana e é ensino médio. Então só tem alunos de 14 anos até 18. Então é a galerinha mais velha, assim. É a última etapa da escola, né, que é o ensino médio no Brasil. E aqui não são 3 anos, Brasil 1º, 2º e 3º. Aqui são 4 anos, que é o 9º, o 10º, o 11º e o 12º. E eles acabam a escola com 18 anos. Então a gente tá bem empolgada pra conhecer a escola, né? Nossa, muito animada. A Fábio nem dormiu a noite quase, ela tá muito ansiosa. Nossa, muito animada. Meu coração, meu coração, meu coração. Você tá tão bonita. Minha. Você não é princesa. Eu estava fazendo uma live no Facebook. Se você não segue a gente no Facebook, já segue aqui, ó. Leandro e Poli, Landinho, que a gente faz live todos os dias, tipo 2, 3 vezes por um dia. Então a gente tá aqui na HomeGoods, que aqui tem muita opção de canetinha, né, Fábio? Mais do que no Walmart, na Target. E aí a Fábio escolheu. Vocês vão ficar chocados com o preço, gente. Mostra aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês quantas canetinhas são aqui. Vocês têm que chutar quanto que vocês acham que é em 5 segundos, ó. Fábio. O quê? Não tá mostrando o preço. Ah, eu pensei... Quanto que é? Eu pensei que era quantas tem dentro. Ah, tá. Porque tá aqui 60 aqui, né? Aleatório. Ó, vocês têm que adiviar quanto custa. Acho que eles não entenderam também, vai. Falei bem errado. Quanto que custa esse kit com 60 canetinhas de gel, tá? Eu tava fazendo na live e o pessoal falou que custa tipo 10 reais cada uma, mais ou menos, no lugar que essa pessoa morava. Mas olha, vem 60 canetinhas. Pensa aí, quantos que eles acham que custa? E que eu vou falar pra vocês agora. Uai, cadê o preço? Aqui. R$ 9,99. Gente, sim. Menos de 10 dólares custa essa caixa com 60 canetinhas. Sai tipo assim, 15 centavos cada uma. Verdade, gente. Muito barato. Eu amo essas canetinhas. Elas são muito boas, né? Boas. É muito barato. E a Fábio tá levando também marca-texto. Com cheiro. Que tem cheiro de balinha. Ó, cheiro de fruta. E ela também tá levando... Ah, deixa eu mostrar quanto custa. R$ 4,99, vem 5 marca-textos. Comenta cada coisa dessas, quanto que custa aí no Brasil. E uma caixa de 48 lápis. Ó, lápis de cor. Todas as cores. Por R$ 9,99. Eu lembro que na época que eu morava no Brasil, custavam R$ 70,00 essa caixa aqui de 48 lápis. Eu nem lembro. Eu acho que eu comprei uma vez na vida, porque era tanto lápis que não acabava mais. Mas eu gostava de R$ 24,00, que já era o suficiente. É verdade. E é isso. E eu tô levando essa cesta aqui pra colocar no meu escritório. Eu tô pagando R$ 12,98. Que tá ajudando bastante. Que tá ajudando bastante na hora de carregar aqui as coisas, né? Chegamos aqui na escola. Tem alguém muito feliz e empolgada. E com medo. Gente, que escola grande. Meu Deus do céu. Chocada com o tamanho da escola. Gente, é muito grande. Olha isso. Aqui é a diretoria. Aí tem tudo pra lá. Ele é diretor. Amor, eu amo ele. Ele era da sua escola? Ele era da minha escola. E daí ele saiu pra mim pra cá. Que legal. Ó, a escola é tudo pra lá. Pra lá. Pra lá. Aqui tem três andares. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. É gigante. É gigante. Gente, eu nunca usei uma escola tão grande. A minha escola no Brasil tinha tipo nove salas de aula. É muito grande. Chegamos aqui no primeiro prédio. Primeiro. Olha que limpinho. Meu Deus do céu. Muito cheiroso. Na minha escola, gente, é muito apertado os corredores. Aqui é tão grandão, velho. É grandão. Olha o tamanho, gente, dos corredores. Na escola antiga da FAB. Olha isso. E aí, aqui, ó. Cada aluno tem o seu armário. Olha só. É muito americano isso, cara. Muito. Isso é muito americano. Sério. Com certeza tem escolas no Brasil que tem esse armário, gente. Não estou falando que não tem. É porque na minha escola no Brasil não tinha. Eu usava escola pública. E era bem diferente disso aqui. Era uma escola bem pequena. Acho que tinha tipo dez salas de aula no máximo. E não tinha isso aqui, não, gente. Ar-condicionado. Essas coisas tudo. É escola pública, tá? Que eu estudava. E isso aqui é uma escola pública aqui nos Estados Unidos. Então, pra vocês compararem, quando vocês forem comparar, compara com a escola pública dos outros países. Essa é uma escola pública aqui nos Estados Unidos. No Brasil, estudava escola pública. E era muito diferente dessa escola aqui. Eu acho que no máximo essa escola aqui, ó. Mas, estou mostrando pra vocês, não falando que no Brasil não tem, tá, gente? Sempre que eu mostro, nunca falando que no Brasil não tem. É sempre falando o que a gente vive aqui e o que tem aqui, né, Fábio? Então, só pra deixar claro pra vocês, esse vídeo inteiro não é comparando com o Brasil. É mostrando como que é a escola e a sala de aula da Fábio. Aqui onde a gente mora, né, Fábio? Sim. Pessoal, eu vou gravar umas coisas estranhas pra vocês, porque quando eu morava no Brasil eu tinha muita curiosidade de saber como que era uma escola, tipo, por dentro, muito. Aqui, ó, o banheiro, pra cá os meninos, pra cá as meninas. Tem o bebedouro aqui. E esse banheiro, a Fábio falou que é menor do que o que é na outra escola, né? Eu acho que também é porque aqui tinha um espelho, daí parece. Aqui tinha um espelho, ó, aí que esse aqui tem um espelhinho também. Aqui, aí tem uma pia e tem três lugares pra fazer xixi. Vamos pra sala certa agora, que a gente foi pra errada. Tem que a gente foi pra sala errada, sem querer. Mas tem uma explicação. Esse dia de hoje é exatamente pra gente procurar a sala e errar. É, gente, mas gente, que vergonha. Ele falou história, eu falei assim, eu não tenho história no primeiro tempo, não. Acho que dá pra gente vir por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Achamos a primeira sala de ciências. Olha qual que é a próxima aí pra nós vermos. É... É 1.600. Esse aqui é o 400. É 1.600. Se... Qual que é o número? 290. 290. 290. A gente vai ter que atravessar tudo? Gente, a gente... É... Nossa, aquela sala tá bem vazia. Tipo, não tinha um... Acho que as pessoas não tão achando a sala. Não, não tinha nenhum pôster na sala. Ah, tá, entendi. Não tava, tipo, decorada. É. Mas é estranho. Você tem que entrar numa sala pra entrar numa sala. É. Estranho. E esse lado é da sala de português. Você sabe que agora tem aula de português. Não sabia. Eu não sabia. Português, português mesmo. Português. Que legal. Agora voltamos aqui pro térreo. E vamos pra aula de artes da Fábio. Mentira que tem sorvete aqui. Tem sorvete. Que graça. Não, pra vender. Não, é só hoje. No open house tem. Ah, vamos tomar um sorvete? Vamos, deixa eu ver. Já estamos no outro dia. Agora de manhã. A Fábio nem acordou ainda, gente. E ontem eu terminei de gravar ali naquela parte. Porque a Fábio tava gravando pro canal dela. Eu estava ajudando ela. Então, se vocês quiserem ver mais um vlog. Mostrando em mais detalhes lá. Que a Fábio mostrou tudo. Entra no canal da Fábio. Fabiana Landin. E também, gente. No primeiro dia de aula. Ela vai gravar o vlog dela. E vai ser super legal. Então, se vocês quiserem ver como vai ser o primeiro dia de aula. Já aproveita e segue ela. Que quem sabe quando eu postar esse vídeo. O vídeo dela já vai estar lá também. Então, vai no canal Fabiana Landin. Pra você ver como que é o primeiro dia de aula aqui nos Estados Unidos. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.